A manhã é dia de Série B e o Havaí entra em campo às quatro e meia da tarde contra o Vitória no Barradão e defende a vaga no G4. O Leão da Ilha é o terceiro colocado com 25 pontos e quer aumentar a invencibilidade na Série B que já dura nove partidas, sendo seis vitórias e três empates. De acordo com o repórter Cristian Delos Santos da Rádio Guarujá, o lateral Edilson não embarcou para Salvador, mas o técnico Claudinei Oliveira terá o retorno de Jonathan e Getúlio que viajaram com o elenco. Fora de casa, o Havaí tem seis jogos, sendo duas derrotas, um empate e três vitórias e a meta é somar mais um triunfo. Depois de jogar duas partidas longe de casa, o Brusque volta a jogar no estádio Augusto Bauer neste sábado às nove horas da noite contra o Confiança. Invicto a três partidas na Série B, o Brusque enfrenta nessa rodada o Confiança, que é a lanterna da Série B, jogando no Augusto Bauer, onde o quadricolor é mais forte. Dos cinco jogos em que o time do Vale disputou em casa, venceu em três, empatou um e teve apenas uma derrota na décima rodada para o CSA. Dentro da nossa casa a gente é muito forte, então a gente conhece muito bem o nosso gramado, nosso estádio, então a gente tem que tirar proveito disso. Com sete pontos somados nos últimos três jogos, frutos de duas vitórias e um empate, o Brusque se recuperou na tabela e agora ocupa a nona posição com 20 pontos. Está apenas quatro do CRB, que abre o G4. E o time de Gerson Testoni quer manter a boa fase e ampliar os jogos de invencibilidade. A equipe pegou confiança nesses últimos três jogos com resultado positivo e nós vamos conseguir impor o nosso ritmo dentro da nossa casa e ir muito forte em busca do nosso objetivo, que é a vitória. Para a partida contra o Confiança, o técnico Gerson Testoni está de volta após cumprir suspensão na rodada a passar. O bruscão também vai poder contar com o retorno de mais três jogadores que foram liberados pelo departamento médico. O zagueiro Jansson, o lateral direito Vivico e o meia John Clay. Fim de semana teremos a 15ª rodada da Série D. A gente vai conferir os confrontos porque amanhã às 3 horas da tarde tem Juventus e Cascavel no estádio João Marcato em Jaraguá do Sul. Às 7 horas da noite tem Esportivo e Marcílio Dias no estádio Montanha dos Vinhos, Vinhedos, desculpa. E no domingo às 3 horas da tarde tem Caxias e Joinville no estádio do Centenário. Na penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, nesta quinta-feira, o Figueirense perdeu para o Bragantino por 4x3 no Orlando Scarpelli. Com a derrota, o Figueira soma seis pontos e ainda tem chances de classificar na última rodada, quando encara o Santos fora de casa. Mas depende de combinação de resultados. Já o Havaí empatou em 1x1 com o Grêmio na ressacada e o Leão soma agora 13 pontos e também vai decidir a classificação na última rodada contra o Juventude no Rio Grande do Sul. Todos os jogos serão na próxima quinta-feira, às 3 horas da tarde. E o Jogo Aberta Série de hoje fica por aqui, mas eu te espero na segunda-feira, meio de 30. Tchau, tchau!